Monomai, que rupafu tala maipe Coe hataimi, que ia hataimi Que eu faka mahafu, ecoe taimi Coe asiai, eu cu ele bela loto neia Que oxi pakoto, halai musie Talie marina robo Longo longoa a natula, com faka fanongo Peho leo, pe anongo taba Mama, eu confirma o pé keke ilo Coe bobaoni, e toki daulang Ape aki o sino Puini oi saaune Puini oi saaune Tiema o pécha kimho Täi Ki hungul laiva eh Puini oi saaune Puini oi saaune Tiema o pécha kimho Ki hungul laiva eh Ki hungul laiva eh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho